Ok, então mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de quarta-feira, que seja uma reunião realmente proveitosa para todos nós, para a gente matar as saudades e mais para a gente estudar também, que é muito necessário, muito importante. Nós vamos pedir a nossa irmã Mariana, que vai ler, para uma leitura de orientação. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Graças a Deus. Muito obrigada, minha irmã. Que nós possamos realmente estarmos predispostos a aceitar os desafios que se depararem no caminho, mas que a gente se mantenha sempre no caminho que o Cristo nos traçou, nos mostrou. Que nós possamos seguir Jesus nos seus ensinamentos, nas suas palavras, testemunhando tudo o que Ele nos ensinou e praticando a caridade. Nós vamos, então, queridos, com essa leitura muito bonita, fazer a nossa prece de abertura e eu vou, então, pedir que fechemos os olhos. Vamos nos concentrar no aqui e agora, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, pedindo o amparo, a proteção para esta reunião e agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, tendo a nossa querida congregação em mente, porque ela está em nós, ela está em nossos corações. Fica conosco, Senhor, nos amparando, amparando o expositor, que seja uma reunião que nos leve à reflexão, que nos leve ao estudo. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir a nossa irmã Miriam que, por favor, abra seu microfone para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dá gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mediunidade gratuita, item 7. É o capítulo 26, item 7. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque são pobres. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desde ela de sua finalidade presidencial. graças a Deus, a Jesus e ao Francisco de Paula. Obrigada, irmã. São palavras importantes que mostram que a mediunidade, todos temos a mediunidade, mas alguns necessitam de exercê-la, de trabalhá-la e que a gente dê de graça o que de graça recebemos. Que a gente seja merecedor desta dádiva. Muito obrigado. Nós vamos passar agora ao nosso irmão Adilson, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Deus abençoe, querido. Obrigado. Está me ouvindo? Sim? Bom, hoje nós vamos conversar sobre duas palavrinhas mágicas, esperança e resignação. Eu tenho um amiguinho espiritual que todas as vezes que eu vou fazer um estudo, de vez em quando ele me dá uma historinha. Então eu vou ler uma historinha aqui para a gente iniciar. Mário trabalhava numa grande empresa onde exercia função executiva. Certo dia, ao participar de uma reunião com outros funcionários de uma subsidiária, ficou conhecendo Patrícia. Foi amor à primeira vista. Casaram seis meses depois e era uma felicidade só. Os anos se passaram e o dono da empresa faleceu. Os filhos que assumiram o controle resolveram diminuir os gastos com empregados. Optaram por demitir alguns executivos. E Mário acabou sendo demitido. Já trabalhava naquela empresa há oito anos. Era formado em administração e economia e falava cinco idiomas, além de possuir cursos extras da Fundação Getúlio Vargas. Assim, não se preocupou muito com o assunto e começou a procurar emprego. O primeiro mês passou e nada conseguiu. Muitas entrevistas, entrega de currículo e nada de positivo. O segundo mês foi idêntico e depois uma sequência de meses sem nada conseguir. Estava, na realidade, sendo sustentado pela esposa, pois era ela que pagava todas as contas, inclusive a alimentação. Ao completar um ano e meio, Patrícia começou a não aceitar mais aquela situação. Alegava que não tinha casado para sustentar homem. Ele não estava trabalhando porque era preguiçoso. Mário começou a procurar emprego de categoria mais baixa. mesmo assim, a coisa estava difícil. Um dia ele viu um anúncio de vaga em uma empresa de limpeza. Colocou uma roupa mais simples e lá foi ele. Preencheu uma ficha, omitiu alguns dados e foi para a entrevista. O entrevistador olhou bem para ele e perguntou meu amigo, você tem carteira de trabalho? Ah, sim, tem. Então me dê. O entrevistador olhou bem a carteira, os dados, olhou para ele novamente e falou, senhor Mário, isso aqui não serve para o senhor. Afinal, quais são os cursos que o senhor tem? Não teve jeito. Mário teve de dizer. Senhor Mário, o senhor sabe pegar numa vassoura, espanar, limpar, banheiro e coisas desse tipo? Não, mas eu aprendo. Meu amigo, não tem jeito. Mário acabou explicando para ele, eu preciso desse emprego e contou a sua história. Não adiantou. Voltou para casa sem nada. E o pior, o pouco dinheiro que tinha, gastou com passagem e um lanche. Ao chegar em casa, havia umas malas na sala. Perguntou a esposa se ela ia viajar. Não, disse ela. Você que vai sair daqui agora. Não quero você mais aqui. Ele chorou, reclamou, pediu paciência, cremência. Nada adiantou. Pegou as malas e saiu. Na rua, ficou pensando para onde ir. Lembrou-se da irmã que morava ali perto. Chegou para ela, contou a sua história e a irmã respondeu que as malas poderiam ser guardadas lá. Mas ele não poderia ficar. assim ele fez. Mas ficou com um problema. Onde dormir sem ter dinheiro? Acabou dormindo no banco de uma praça. Dia seguinte, voltou a irmã e pediu um empréstimo a fim de passar alguns dias do que foi atendido. Descobriu uma casa que alugava camas por noite e lá ficou morando. Saiu um dia e foi verificar algumas empresas onde havia entregue alguns currículos e nada. Saiu caminhando para casa quando chegou numa ponte de ferro sobre o Rio. Já era tarde da noite. Parou no parapeito, ficou pensando na vida, rememorou a infância cheia de dificuldades e a adolescência também. Conseguiu bolsas para cursos superiores graças a seu excelente desempenho que sempre teve. Agora não tinha nada. A vida não valia nada. Subiu no parapeito e ficou olhando as armas. estava distraído, olhando as águas e de repente ouviu uma voz. São 37 metros de altura. Quando a gente bate na água parece que rasga nosso peito. Os braços e as pernas ficam doentes. A sufocação vem logo. O peito fica como se tivéssemos engolido brasa. Ele olhou e viu um vulto meio perdido na escuridão e pergunta como você sabe tudo isso? Ah, meu amigo, fazem 15 anos que eu pulei daqui e toda noite eu venho aqui e pulo novamente e sinto tudo novamente. é um sofrimento terrível. Não aguento mais. Hoje eu estava vindo para cá e um homem apareceu e me disse se você conseguir evitar que aquele homem pule eu acabo com o seu sofrimento. Por isso eu estou falando para você. Você é a única esperança que eu tenho. Na minha vida eu nunca tive ninguém para me ajudar. Pela primeira vez eu encontro você. Tenha misericórdia de mim me ajude não pule a gente não morre tem mais paciência. Mário começou a chorar desceu do parapeito e disse para o homem eu vou te ajudar não vou pular adeus. Deu alguns passos e olhou para trás e viu o homem que se desfez como fumaça. Caminhou para a pensão e o dono perguntou escuta o senhor eu sou Mário? Sim, sou eu. Olha, esteve aqui um rapaz procurando pelo senhor e acabou deixando esse envelope. Mário abriu e o memorando surgiu com os seguintes desejos compareça amanhã em nosso escritório levando todos os documentos para assinar contrato de trabalho. Se nós observarmos o nosso amigo Mário passou por uma situação muito difícil começando pela esposa que abdicou do compromisso sendo responsável em parte pela desdita do marido a qual havia prometido amar na felicidade e na dor. mas observamos que esses juramentos são influenciados pelas emoções do momento e desaparecem ao longo do tempo e das circunstâncias. Não resta dúvida que ninguém sofre por acaso. Nossa vida na Terra é muito bem planejada no plano espiritual e só sofremos aquilo que nos ajudará a progredir. Observamos que o comportamento de Mário foi perfeito durante a maior parte do tempo. Não perdeu a esperança. Lutou até o momento em que a última esperança esvaiu-se como fumaça em sua vida. Verificamos também que a providência divina o acompanhou sempre em todos os momentos apesar de que aos nossos olhos parecem precárias. Ficou sem dinheiro a irmã emprestou para se manter durante algum tempo. Ficou sem casa mas encontrou um abrigo onde podia passar a noite. Até o momento em que a última esperança o abandonou Deus enviou um espírito realmente capaz por experiência própria para convencê-lo a desistir daquele ato nocivo. Observamos ainda que todos seres humanos são ouvidos pela esperança. É ela que nos convida a acordar cedo para conquistar o tom de cada dia a estudar a fim de adquirir meios mais adequados para obter uma vida material mais confortável. É ela que nos induz a uma ligação amoral com companheiro ou companheira visando construir um lar onde a fraternidade e o amor nos alimentam o coração. Não resta dúvida que para manter a esperança em pleno fulgor precisamos envolvê-la com resignação. Por isso o que os espíritos dizem que ela é o consentimento do coração. Nós espíritas gostamos de dar conselhos e devemos primeiro prestar bastante atenção nas palavras e ideias que elaboramos para não tirar esperanças dos outros. Sem esperança ninguém tem condições de viver. É como uma planta sem a presença do sol. Vai murchando até morrer. nós para podermos viver aqui na Terra precisamos nos relacionar pois somos seres interdependentes uns dos outros. Precisamos trocar energias fazer amigos acertar arestas com os nossos desafetos e trabalhar pelo nosso progresso material e espiritual. Para isso a divindade nos procede a um corpo que bloqueia a lembrança do passado e nos envolve com sensações e produzimos que nos conduzem à ação. Cabe ao Espírito usar seu raciocínio e ouvir a voz da razão que manda amar perdoar fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. Temos de usar sempre essa lógica e não podemos nos esquecer que a paciência também faz parte da nossa vida. Muitas vezes queremos algo que além de não merecermos irá nos trazer dor e sofrimento. Muitas das vezes nós recebemos as coisas que Deus nos dá e não sabemos valorizar ou usamos de maneira inadequada e nos damos mal. Vocês quer ver uma coisa? Eu tinha um colega que disse que isso ele era bem mais velho do que eu ele já tinha entrado na empresa há mais tempo. Ele devia ter por volta de uns 48, 50 anos. ele gostava muito de jogar na lote na loteria. E naquela época a loteria tinha sido criada. Os prêmios eram grandes mas não tão grandes quanto hoje. E as lojas não tinham grande segurança. Igual tem hoje. Vido a prova de bala cofre forte e tal. Então o que acontece? Ele vivia jogando. E umas das vezes ele e um outro acertaram e ele pegou um dinheiro bem razoável. Alguns amigos disseram para ele olha investe esse dinheiro não vai usar pega um pouquinho aplica naquilo que você precisa resolver e o resto deixa na cadeneta de poupança porque naquela época a cadeneta de poupança era o melhor investimento. E ele foi viver a vida dele. Felizmente ele não largou o emprego. Continuou trabalhando. o chefe dava uma colher para ele. Deixava ele de manhã um dia de tarde o outro e assim foi levando. Ele era casado e tinha uns onze filhos. Aí carro para um carro para o outro passeio para não sei para onde passeio para não sei eu sei que seis meses depois ele não tinha mais nada o dinheiro acabou. Ou seja se ele recebeu e não soube administrar o que Deus deu a ele. E o que é pior não parou nisso. Ele naquela ânsia de ganhar novamente ele entrou na loteria esportiva em Caxias para fazer o jogo e houve um assalto na loja. Ele resolveu impedir o assalto acabou levando um tiro e morreu. Então vocês veem o seguinte às vezes a gente quer uma coisa a minha felicidade é isso porque felicidade às vezes a pessoa diz assim eu tenho o direito de ser feliz. Ora que direito? O direito você conquista pelo seu esforço. Mas os direitos que nós julgamos ter são concessões que Deus nos dá porque nós observamos que já tivemos várias reencarnações vamos supor 20 ou 30 reencarnações então nós temos uma mochila cheinha de mazelas de erros e compromissos assumidos no passado que não cumprimos adequadamente. Então nessa encarnação nós os trazemos conosco para consertar nos aprimorar nos melhorar e recompor o que destruímos no passado. Se utilizamos mal a nossa inteligência viemos aqui com problemas com dificuldades mentais. se usamos se abusamos do sexo chegamos nessa encarnação com os transtornos sexuais e grandes problemas nessa área como a gente vê atualmente. Então o que ocorre? O que nós recebemos de Deus nós temos de aproveitar e administrar de maneira adequada principalmente a nossa vida e o nosso corpo. O nosso companheiro Haroldo Dutra no livro Despertar ele diz que um amigo dele descobriu uma fórmula matemática para explicar o que é felicidade. Ele diz o seguinte felicidade é igual expectativa menos realidade. Ou seja você quer um carro novo então você junta o teu dinheiro juntou digamos 20 mil foi lá na loja para comprar o carro chegou lá o carro custa 20 mil você comprou o carro é felicidade agora você juntou 20 mil foi lá comprar o carro o carro já não é mais 20 é 25 você não tem o dinheiro todo então o que acontece é infelicidade é uma forma matemática nós vivemos um planeta de provas expiações somos doentes do espírito e o nosso planeta é também um hospital em uma escola precisamos nos curar e educar primeiro para então sermos felizes vale lembrar que se nos afastamos de Deus as coisas ficam piores precisamos colocar o evangelho de Jesus no coração e também em nossas ações nosso planeta já entrou em fase de regeneração nós entretanto estamos parados esperando que o planeta se transforme e nós automaticamente nos transformaremos em espíritos redimidos a realidade não é assim nós precisamos nos esforçar para ser mais amorosos pacientes resignados e seguir as instruções que Jesus nos deixou somos alunos incipientes se quisermos galgar plantos mais elevados temos de passar nas provas elas aí estão a vida atual está nos convidando a luta para nos transformarmos no entanto o que se observa da humanidade é o descaso para com os aspectos morais e a busca alucinada pelas coisas materiais e o prazer desenfreado constante sem nenhum respeito à vida e ao outro o momento é este não podemos postergar cada minuto que dispersamos no gozo serão transformados em dores e sofrimentos Jesus nos convida diariamente a mudança a própria natureza vem nos alertando que a hora é chegada e nós quando vamos mudar o que que ocorre se nós observarmos a história humana nós vamos ver o caso de Sodoma e Gomorra foram destruídos por um vulcão e temos aqui na Itália né duas cidadezinhas Herculane Pompeia que segundo a história registra eram duas cidades muito ricas muitas casas fabulosas de mármore ruas calçadas com mármore havia muitas festas né sexo e bebida eram livres todo mundo ia passar férias lá passear e o que que aconteceu justamente numa época de férias onde a população das cidades por perto que circundavam a área foram lá passear e o Etna né de repente ele explode e soterra aquilo tudo milhares de pessoas desencarnadas por que promiscuidade corrupção uma baderna geral então nós estamos aí passando por sérias dificuldades várias seitas religiosas têm trabalhado para que as pessoas consigam entender a razão da dor e do sofrimento todo mundo tem o direito de ser feliz direito como eu disse não quer ser feliz mas para ser feliz é necessário trabalhar se modificar compreender que o outro o que está ao seu lado o seu vizinho é igual a você de uns 30 a 40 anos para cá segundo Manoel Filomeno de Miranda vários irmãozinhos muito atrasados alguns selvagens agressivos extremamente agressivos reencarnaram com misericórdia de Deus justamente porque nessa época a população mundial já estava mais ou menos equilibrada e seria capaz de assimilar aceitar esse grupamento todo então nós temos crimes de arrepiar os cabelos de quem tem então coisas terríveis acontecem e a gente vê o noticiário e fica meu Deus como pode acontecer e às vezes a gente diz assim tem que matar esse pessoal e aí fica livre não adianta se você mata o irmãozinho vai se unir a outros do mesmo grupo porque é tudo por afinidade a gente desencarna não passa para o lado de lá e vira anjo nós vamos nos juntar àqueles espíritos que lá estão que vibram estão sintonizados com as nossas vibrações nós o nosso perispírito é como se tivesse um peso específico você só atinge a determinada altura justamente a altura que estão aqueles irmãos que vibram nas mesmas na mesma sintonia que nós então nós para termos a felicidade real total que queremos ter temos nos modificar agora se sofremos temos de segurar um pouquinho e nos conformar porque só sofremos aquilo que nós precisamos e para terminar se não daqui a pouquinho vocês estão dormindo eu vou ler aqui do André Luiz uma mensagem do livro Na Era do Espírito de Chico Xavier Espírito Tiverso onde ele diz o seguinte o mais importante provavelmente você estará atravessando longa faixa de provações em que o ânimo quase se lhe abate frises e problemas apareceram entre tanto paz e libertação esperança e alegria dependem da sua própria atitude se vem acolher ofensa ou menosprezo você mesmo pode ser o perdão e a tolerância doando aos agressores o passaporte para o conhecimento deles próprios se dificuldades lhe contraiaram a expectativa de auto-realização nesse ou naquele sentido a sua paciência lhe fará ver os pontos fracos que precisa anular a fim de atingir a concretização de seus planos em momento mais oportuno se alguém lhe impôs decepções o seu entendimento fraterno observará que isso é uma benção da vida imunizando-lhe o espírito contra a aquisição de pesados e amargos compromissos futuros se experimenta obstáculos na própria sustentação o seu devotamento ao trabalho lhe conferirá melhoria de competência e a melhoria da competência lhe elevará o nível de compensações e recursos se você está doente é a sua serenidade com a sua cooperação que se fará a base essencial de auxílio aos médicos e companheiros que promovem a cura se sofre a incompreensão de pessoas queridas é a sua bondade com seu desprendimento que se lhe transformará em arrimo para que os entes amados retornem ao seu mundo afetivo evite as complicações de rebeldia e inconformidade ódio inveja egoísmo e desespero que apenas engrossarão o seu somatório de angústia mudanças aflições anseios lutas desilusões e conflitos sempre existiram no caminho da evolução por isso mesmo o mais importante não é aquilo que aconteça e sim o seu modo de reagir muita paz e obrigado por terem me ouvido que Jesus abençoe a todos muito obrigada Gilson isso que você falou realmente aí no final do André Luiz é fundamental né lê esse trechinho só no finalzinho relê é relê esse trechinho que é importantíssimo deixa eu achar aqui agora tá mudança evite consplicações de rebeldia e inconformidade ódio e inveja egoísmo e desespero que apenas engrossarão o seu somatório de angústia mudanças aflições anseios lutas desilusões e conflitos sempre existiram no caminho da evolução por isso mesmo o mais importante não é aquilo que você não é aquilo que aconteça e sim o seu modo de reagir é isso aí eles sabem da coisa tem uma tem uma uma no evangelho a minha conexão tá instável tá gente eu não sei se vocês estão mas no evangelho tem uma coisa que eu acho assim uma das minhas frases favoritas quando ele quando diz Kardec diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração é isso que é exatamente o que você leu no final né a nossa reação aos desafios que aparecem é que vão mostrar essa resignação né muito obrigada foi excelente o estudo muito obrigada mesmo eu que agradeço a oportunidade nós então vamos passar agora depois de estudar a gente tá recebendo vários agradecimentos aqui a você tá vendo você tá lendo as mensagens tô lendo é o pessoal é muito condensadente seus fãs bom queridos depois desse estudo tão importante pra nós pra nossa reflexão pra nós procurarmos entender nosso papel né o que que tá se esperando da gente aqui nós vamos passar para a irradiação ok então eu vou pedir que nós mais uma vez silenciemos vamos nos concentrar elevando os nossos pensamentos a Deus a Jesus a Francisco de Paula para que possamos ter essa mesma vibração de amor e pedir primeiramente que nos perdoe por qualquer pensamento ato ou palavra que tenha ferido qualquer irmão nosso e que nos dê Senhor nos ajude a ter a capacidade de perdoar as ofensas para que aí sim possamos pedir humildemente o teu amparo a tua proteção para todos aqui que estão aqui presentes nesta reunião abençoe a todos nós os nossos lares nossos familiares e amigos a todos aqueles cujos nomes nós enviamos para a irradiação lance Senhor o seu olhar de misericórdia de amor de bondade de justiça a todos os irmãos que estão sofrendo tremendas provações físicas e morais é quando for assim tira o vídeo porque você necessita de menos banda tá tá bom queridos vamos então recomeçar pedindo a Deus a Jesus e a Francisco de Paula a bênção todas as bênçãos para os nossos irmãos sofredores que esses irmãos possam perceber a tua presença Senhor que leve o conforto o consolo a todos eles que nossa querida irmã Sheila nosso querido doutor Bezerra de Menezes possam também orientar os médicos os profissionais de saúde os cientistas para que encontrem uma maneira de nos ajudar de ajudar a todos nessa situação que possamos Senhor manter nossa paciência nossa resignação nossa fé nossa confiança na sua bondade nos seus desígnios graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula pedi a nossa irmã Leia para fazer a prece de agradecimento e depois eu vou ler rapidamente o boletim tá bom? Graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula irmãos nós só temos que agradecer esta oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para mais uma noite de estudo e pedindo sempre ao nosso Pai que nos dê muita paciência e esperança para dias melhores que o estudo da noite de hoje as palavras lidas do Evangelho do livro de ambientação se transformem em fluidos em bálsamos reparadores sendo levados para toda a nossa humanidade para aqueles irmãos tão necessitados passando por tantas dificuldades nesse período tão sombrio que nós estamos passando que já recebam o conforto necessário e que nós também agradecemos sempre ao dormir agradecer por mais um dia e ao acordar agradecer por mais um dia que Deus nos ampare ampare a todos vocês seus familiares e que tenhamos sempre a esperança de dias melhores que Deus abençoe a todos graças a Deus a Jesus a Francisco obrigado eu vou ler rapidamente o boletim lá pro lar de Francisco nós estamos aceitando a doação de fraldas de tamanho G é G e XG da Big Fraul roupa íntima de tamanho G é G feminina e masculina luvas de látex tamanho M e G esparadrapo micropole de preferência entreguem diretamente lá no lar que é na rua Felgueiras Lima 99 no Riachuelo tá é nós compartilhamos hoje uma tabela com os estudos doutrinários da casa que estão sendo realizados pelo whatsapp pelo skype pelo zoom é se alguém não recebeu me avise que eu envio tá bom é a prece pela humanidade e a prece pelos desencarnados estão lá no site da congregação lá no na aba de pandemia irradiação e prece à distância a prece pela humanidade é realizada diariamente às 21h30 cada um em sua casa lê um trecho do evangelho faz a prece se quiser colocar o nome de alguém para irradiação basta entrar lá no site né e lá preencher no formulário a mesma coisa para os desencarnados entra lá no site que preenche no local apropriado e essa prece todas as segundas-feiras às 18h30 os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus jamais invocando o irmão desencarnado nos estudos virtuais eu acho importante lembrar vocês que lá no site da congregação a partir do meio-dia terça-feira nós temos um vídeo de estudando o evangelho às quartas-feiras é a turma da evangelização infantos juvenil às quintas agora nós temos conhecendo a revista espírita que é muito interessante aos sábados temos as páginas de luz que são dicas sugestões de leitura que também são muito bons lá na aba de divulgação CEFP no YouTube ok então eu agradeço muito a vocês todos por estarem aqui pela paciência desculpa pela conexão da internet que não é fácil mas que vocês conseguiram pegar toda a reunião ótimo muito bom podem abrir seus microfones para a gente se despedir muito obrigado pela presença Márcia Oi nós temos nós temos um exemplo vivo do que é a esperança com o Vitor Frank um famoso psiquiatra que esteve preso lá na Alemanha naqueles presídios lá de Hitler e ele mesmo confessa que a esperança de uma vida foi uma vida à frente fez com que ele todo o sofrimento e ele depois quando foi solto pelos americanos ele escreveu vários livros sobre psicologia e psiquiatria então é um exemplo para todos nós é verdade é verdade ele fez um trabalho maravilhoso sofreu horrores gente olha muito obrigada viu fiquem com Deus